Olá, sejam bem-vindos e hoje temos aqui a Tweet 125 da Peugeot a continuar a mostra de modelos que temos cá em casa. Este é mais um modelo e este modelo é um modelo da Peugeot trabalhador e vou já dizer porquê, porque este modelo tem, além desta versão, mais duas versões. A versão 50 cm³ e a versão 125 cm³. Não sei se vocês já repararam, mas andam aí na rua, um modelo exatamente igual a este, mas só com um banco e depois aqui a parte traseira vem com uma chapa para poder colocar aquelas malas tipo transporte de pisas ou outra coisa qualquer que seja necessário transportar. Portanto, eu digo que esta moto é moto para trabalho quase e para quem quer ter um veículo a um preço bastante agradável e que consiga aqui aliar a funcionalidade da scooter com o trabalho. Como se pode ver, trabagem CBS, aqui esta frentezinha bastante simples, a roda, não sei se vocês já repararam, mas a roda mais comprida e mais alta, ou seja, uma jante maior para dar aqui outra estabilidade também e outro andamento e segurança. Como podem ver, aqui um painelzinho bastante simples também, tem aqui um espaçozinho, como podem ver ali e aqui, para pôr o capacete. Aquele espaçozinho sempre para o capacete que vem, e parece que não, mas ajuda bastante. Este modelo, estamos a falar para 2.815 mais a legalização. As outras versões, já sabem, se quiserem saber alguma informação, contactem e eu estou cá para vos ajudar no que for preciso e for necessário. Portanto, já sabem, estejam à vontade, disponham, é para isso que eu cá estou, para vos ajudar, seja aqui com questões aqui para a loja, mesmo para questões fora da loja. Já sabem, não tenham vergonha em perguntar, porque eu também não tenho problemas nenhuns em vos responder. Portanto, estejam à vontade. Bem, vamos então ficar aqui com a Peugeot Tweet 125, nas duas versões, 50 e a 125 Pro, que é que traz então o suporte para pôr, e só um banco, para pôr a mala de transporte. Por hoje é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.